Enquanto alguns desperdiçam, outros rejeitam comida. Mas isso pode ser reflexo de graves distúrbios alimentares, como bulimia e anorexia. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. A produção é de Fernando Magalhães e Thaís Gomes. Acho que hoje eu me vejo com a imagem real que eu tenho. Eu queria estar sempre aquele magrinho perfeito. Eu queria estar o magrinho perfeito. Mesmo da dieta eu estava só mantendo aquele peso, mas aí eu queria perder mais. E aí foi que eu comecei. Eu queria mais e daí eu emagrecia mais dois quilos, eu queria mais dois, eu emagrecia mais dois, eu queria mais dois. Eu não estou doente, eu quero chegar só até tal peso. E depois, quando eu passar esse tal peso, eu vou parar. Mas é mentira, você não para. A anorexia e a bulimia são doenças, são transtornos psiquiátricos ditos como doenças femininas, doenças do gênero feminino. Então, se perceberem como doentes, para os homens é mais difícil. Eu tomei muito celestame, que era um celestame comprometido. Até me dava um sono, eu comia muito e depois eu dormia demais. Eu acho que era para poder, só que nesse de dormir demais, levava horas sem comer. E aí foi quando eu comecei a ter bulimia, porque às vezes eu pensava assim, ah, tudo bem, vai, eu vou comer só alguma coisinha porque isso não vai me fazer mal. Só que aí quando eu começava a comer, eu não parava mais. E daí eu comia absurdamente naquele dia. Depois aquilo te dá uma culpa e você chora. E a bulimia nervosa tem, geralmente tem uma compulsão alimentar seguida de um sentimento de culpa, um sentimento de impotência, de incapacidade, de não controlar a sua alimentação. E aí buscam por vômitos ou exercícios excessivos reverter essa situação. E assim como eu não vomitava muito, eu parti pelo laxante. Então eu cheguei a tomar, tipo, virar 11 comprimidos assim de laxante de uma vez. Eu não vou falar pra você que eu fui uma pessoa que entrou nessa porque não tinha consciência. Eu tinha, eu fazia faculdade na área da saúde. Não sei te explicar como é que uma pessoa consciente entra nessa, mas entra.